Bom pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu tô aqui em Armação dos Búzios, tô ao lado do Matheus, uma pessoa que eu conheci naquele episódio que vocês ficaram conhecendo a cidade. Na verdade, Búzio sempre foi um destino muito conhecido no Brasil, mas se tornou uma referência política, ganhou uma repercussão nacional muito grande nos últimos dias por conta de uma decisão judicial de um juiz que decretou lockdown em Búzios. Quem conhece Búzios sabe que Búzios é uma cidade que ela vive do turismo, ela respira turismo. Eu acho que 90% da renda aqui do cidadão é de turismo, né? Então, Búzios vive desse turismo e esse juiz determinou que houvesse o fechamento de tudo e aí todos os comerciantes, os hoteleiros, os realizadores, organizadores de eventos ficaram muito preocupados porque aqui o que acontece? Eles ganham realmente o ganha-pão deles durante três meses, que é no verão, e depois eles ficam um bom tempo não ganhando dinheiro, mas eles acabam só sobrevivendo. Então o que faz realmente com que eles tenham uma renda é o verão. E durante um bom tempo eles ficaram fechados por conta da fraudemia. Vocês sabem que o Brasil inteiro passou por um momento como esse e eles investiram tudo pra esse verão, mexeram tudo. E aí veio o juiz e fez aquela decisão judicial totalmente inconsequente e irresponsável que foi fruto de um TAC, um TAC que é um termo de ajuste de conduta por parte da Defensoria Pública. A Defensoria Pública fez um TAC pedindo que o prefeito ele adequasse a cidade, o número de eleitos, tudo mais, pra que pudesse haver uma flexibilização. No final das contas, não houve o atendimento daqueles requisitos que foram solicitados pelo TAC, pela Defensoria Pública. E aí o juiz, de forma muito legalista, sabe, sem se atentar para as consequências de uma decisão como essa, acabou decretando essa, fez essa decisão judicial e preocupou muito o cidadão em Búzios. E aí foram diversas reportagens falando que Búzios estava fechada. Búzios fechou, Búzios fechou. E que aí tem até reportagens como essa aqui, da Veja Rio, que fala, coronavírus... Tá ao contrário aí, mas eu vou ler pra vocês. Coronavírus, cancele a viagem em Búzios. Juiz decreta lockdown na cidade. Entrada de turistas está proibida e praias voltam a ser fechadas, assim como o comércio. Circulação de pessoas é restrita a casos de compromissos inadiáveis. Reportagens como essa fizeram com que pessoas que já tinham sua viagem programada há anos, há anos, há meses, aqui pra Búzios, cancelassem a sua viagem. Só que eles fizeram aquela grande manifestação. O Matheus, assim como outras pessoas aqui de Búzios, entraram em contato comigo na época. Inclusive, o pessoal da associação de comércio de Búzios entrou em contato comigo pedindo ajuda e eu falei, pessoal, olha só, o que eu posso ajudar a vocês é com assessoria jurídica, ainda que eu não tenha a legitimidade no direito, existe isso, você tem que ser, pra ser o polo ativo, você tem a legitimidade pra poder estar ingressando com uma ação. Eu não teria, eu sou deputado federal, mas não tenho. A associação poderia. Então, eu entrei em contato com a associação, a gente bateu um papo, falei com eles que eu ia deixar o meu jurídico à disposição pra gente conseguir reverter essa situação. Eles fizeram, deram um show para o Brasil, deram um show. O Matheus, como outras pessoas, fizeram uma grande manifestação na frente do fórum e aí conseguiram vencer o lockdown, venceram a tirania da toga e fizeram com que a cidade pudesse ser reaberta e que aquela decisão, ela fosse cancelada. Então, Búzios está aberto. O Matheus me procurou, Matheus, ele é dono aqui de uma pousada, que eu tô aqui com ele, a pousada ali em Mirage, e na época ele tinha ficado muito preocupado, agradeceu a ajuda, porque além da questão de eu ter colocado à disposição o jurídico, a repercussão que eles conseguiram fazer, você sendo um deputado e usando as suas redes pra fazer isso, você acaba gerando mais repercussão também, fazendo com que isso possa influenciar a decisão do juiz. E conseguiram reverter, a Búzios está aberta, eu sou um grande amante dessa cidade, da região dos lagos, eu sempre digo que é minha segunda casa região dos lagos. Eu amo tudo isso aqui, tenho uma grande amizade com pessoas daqui, tenho laços muito fortes com as pessoas daqui, inclusive tive uma boa votação, tanto em Búzios, Cabo Frio e Arraial. Então eu vivo por aqui e não poderia deixar de estar firme aqui com eles, ajudando em todo esse propósito. E eles conseguiram vencer, só que o que acontece é que essas reportagens da época foram muito danosas para eles, porque desde o momento em que eles fizeram essas reportagens dizendo que tava tudo fechado, pra cancelar a viagem, essa aqui da Veja, isso aqui foi criminoso. A gente não sabe a serviço de quem que tá uma reportagem como essa, falando cancele a viagem a Búzios. E Búzios tá aberta. Eu vim pra cá ontem a convite do Matheus pra conhecer a pousada dele, é uma pousada muito bacana, pousada bem aconchegante. Ele e a família dele aqui atendem a gente como se fôssemos amigos, se fôssemos já pessoas de casa. Então até recomendo aqui quem quiser conhecer a pousada dele, a pousada Lemiragem, assim como várias outras que, infelizmente, tinham muitas reservas, né Matheus? Como é que tava aí as reservas antes dessa decisão? Já vinha num cenário bem atípico, devido à questão de pandemia e tal. O pessoal deixando de reservar como reservava nos anos anteriores. Mas a coisa tava caminhando pra um cenário de melhor, assim, né? Pra quem não via um real desde março, a coisa já tava começando a clarear. E depois dessa catástrofe aí dessa decisão, voltou a estaca zero. Voltou a estaca zero. Muita gente cancelou, né? Muita gente cancelou. Você falou que na primeira hora já três famílias, né? Sim. Três famílias cancelaram. A minha, eu tinha familiares que vinham pra cá, de São Paulo e tal. E eles também me ligaram, pô Matheus, a gente tá com medo e tal, parará. Infelizmente, não vai dar pra ir. Isso é um dano irreversível, que é fruto de mídia, de imprensa, que age de forma irresponsável, assim como foi a decisão desse juiz, irresponsável. Então, por mais que eles conseguiram fazer essa flexibilização, derrubar essa decisão de lockdown, eles ainda estão vendo os efeitos que surtiu com essa decisão. Eles estão sofrendo esses efeitos colaterais, porque as pessoas começaram a ficar preocupadas. Muita gente deixou de vir pra Búzio. Não, tem gente indo pra Trancoso, né? A gente vai indo pra Trancoso, indo pra outros lugares, porque pensou que Búzio tá fechado. E Búzio tá aberto, pessoal. Búzio tá aberto, tá linda, maravilhosa. Eu andei ontem aí, na cidade, fui à praia, fui no fishbone, junto com o Matheus, com a esposa dele, a Fernanda. E realmente tá tudo maravilhoso aqui. Eu acho que vai ter uma oportunidade pra você passar um réveillon até mais tranquilo, vindo pra Búzio. Búzio não pode ficar dessa maneira, não pode sofrer os efeitos de uma decisão irresponsável como essa, que agora tá aberto, já foi revertida aquela decisão, mas as pessoas ainda estão com medo, estão pensando que ainda pode tá fechado, porque quando você dá no Google lá, coloca no Google Búzios e coronavírus, ou então, vou só botar a armação dos Búzios, as primeiras reportagens são essas, dizendo que Búzio tá fechado pra cancelar a viagem. Então, se o cidadão vê lá, aquilo nem abre a reportagem, já vê, ah, tá fechado, tá do lockdown, e vai mandando cancelar a viagem, nem quer vir pra cá. Mas venham pra cá, pessoal, o Búzio é uma cidade maravilhosa, um dos melhores destinos turísticos do país, tá? Eu digo do país. E no estado do Rio, é uma grande referência, é uma cidade maravilhosa, amo o Búzio. E tô aqui ao lado do Matheus, pousada Lemirage, faço questão de fazer o jabá aqui, Matheus, da sua pousada, porque é um cara, família, é um cara que atendeu muito bem a gente aqui, um cara que tem uma, um grande, é acolhedor aqui, ele, a esposa dele, o trato que ele tem com os hóspedes. Então, faz o seu jabá aí, Lemirage, dá um endereço. É, pousada Lemirage, fica aqui em Jeribá, é, 2226239383, galera. É, 22 é o DDD, e fala aí de novo. 26239626239383. Tá, vamos lá de novo, 22 é o DDD? 26239383. Qual que é o, qual que é o endereço? É, aqui é a rua Bouganville, número 500, próxima praça de skate de Jeribá. Isso aí, pessoal. Então, você já sabe, querendo vir a Búzio, dá uma ligadinha aqui pro Matheus. Preço bem acessível, preço tranquilo, preço que, tenho certeza que consegue atender aí a todos vocês que querem, não sei se vir em Réveillon, mas em qualquer outro momento agora aqui, é, de janeiro, muitas pessoas estão de férias, é, hoje já é dia 30, né? Mas, depois do, depois do Réveillon, janeiro aí, tem, tem certeza que tem quarto aí à disposição bastante aí, pra quem quiser conhecer, é, um dos melhores destinos turísticos do país, ou, é, visitar novamente pra poder curtir aqui uma praia, curtir um pouquinho de, de, calmaria, porque a pousada aqui também, como vocês podem ver, tem bastante verde, bem calmo, bem tranquilo. Búzio não tá fechado, pessoal. Búzio tá aberto, apesar da tirania de alguns, da decisão irresponsável daquele juiz, é, tá aberta e com muitas pessoas bonitas, pessoas acolhedoras. Búzio é essa cidade de referência no turismo nacional e que eu tenho certeza que vai conquistar cada um que ainda não conhece, pode ter certeza. Então, venha pra Búzio, né, Matheus? É, venha pra Búzio. Tamo junto, pessoal, um abraço, fiquem com Deus.